Eu disse que ia ser rápido, pois a agenda já está de volta e agora eu estou em frente à igreja de São Sebastião que por sinal tem uma curiosidade. Ela foi construída antes da criação do município. Bom, agora vamos falar de festa. Quem comanda a noite de hoje no Point B é a dupla Tony e Alexandre e o grupo Bateria. E hoje a Lux Lounge retorna de férias em grande estilo. As bandas Mandrax e Virô Samba fazem o lançamento oficial da Festa da Cerveja 2012. O Babilônia tem cesta sertaneja com a banda Recanto da Chibata. Já no hangar a noite será dedicada para os amantes do pop rock. Quem se apresenta por lá é o Wilson Sideral. É um prazer estar de volta em Divinópolis. Adoro essa terra, mas já fazia um tempinho, fazia mais de um ano que eu não venho me apresentar aqui. E a gente costuma estar sempre, uma vez por ano, no mínimo. Então, assim, saudade de matar, matar a saudade dessa turma com música, com o novo show que a gente está apresentando. Para quem ainda não foi, não conhece, a gente vai estar apresentando uma nova turnê que envolve uma série de coisas da minha carreira. As músicas mais importantes minhas, meu trabalho de compositor, com canções gravadas por outros parceiros, artistas. E eu abro espaço dentro do show para cantar coisas, que isso é uma coisa nova que a gente nem sempre fez. Que é cantar músicas de outros artistas e bandas que eu gosto, que foram parte da minha formação musical. Eu comecei tocando na noite, no boteco, musical vivo. Então, a gente acabei cantando de tudo nessa vida. E aí eu estou trazendo um pouco dessa intimidade, desse começo de tudo para o show atual agora. Agora, então, aquela que não pode faltar no show com cerveja. Bom, tem algumas canções que são importantes e que marcam, mas uma palinha assim para a galera. Ah, acho que Maria é super legal, né? Foi super importante. A vontade de falar tudo isso para você, já virou mais uma página. Palavras são como os boêmios, gostam de sair à noite. Maria, eu ainda te amaria. Maria, para você eu voaria. A gente se vê no show, hein? Vamos lá. Para quem gosta de música popular brasileira, o cantor Renato Saldanha se apresenta hoje, a partir das nove e meia da noite, no Café com Creme. E sábado tem mais festa. João Carvalho e banda prometem agitar o público no Babilônia. Eu estou falando sério, pode acreditar. Sabendo que eu tenho razão, porque é que eu vou chorar. Deixa a bala pronta. No sábado, a Lux fecha e é a vez da K-Club agitar o público GLS. A festa será comandada por vários DJs. No Forró do Natal, tem Pedro Henrique e Samuel. Já no Point Beer, a noite será de muito rock com a banda Jaspion. Na Giros, em Parade Minas, amanhã tem o Tio Cove. E também no sábado tem a festa do programa Gente Música, aqui da TV Candidato, no H. Com shows do grupo Rebolejo, Thiago Pata e Rodrigo Bergau. Já deu pra perceber que opções de diversão não vão faltar, né? Agora é só escolher a que mais te agrada e aproveitar. Bom, eu fico por aqui. Parabéns a todos os sebastianenses. Um ótimo fim de semana pra você. Até a próxima sexta. Tchau!